Aplausos Bíblia, mas está aí Hebreus 4 Versículo 12 Se tem alguém do seu lado que não tem a palavra do Senhor aí Convite para que ele leia com você Daqui a pouquinho tem aí na telinha também Hebreus 4 Versículo 12 Diz assim Porque a palavra de Deus é viva e eficaz Mais penetrante do que a espada Mais penetrante que espada alguma de dois gumes Espada alguma de dois lados E penetra até a divisão da alma e do espírito E das juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos Em intenções do coração 13 E não há criatura alguma encoberta diante dele Antes todas as coisas estão noas E patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar Até aí Fecha os seus olhos um minutinho só Para que nós possamos pedir Pedir que o Espírito Santo continue aqui nesse lugar E nesse momento nos dê capacidade de entender o que o Senhor quer que nós entendamos Que nós captarmos o que o Senhor quer que nós possamos levar para o nosso lar Para a nossa semana Para a nossa vida Sempre quando o Senhor nos dá algo Eu sempre falo Eu quero levar para a minha vida isso Que você possa sempre ter isso Quando você ouvir a palavra do Senhor Porque você não está aqui para ouvir a palavra de homem De mulher Mas a palavra de Deus A voz de Deus O ensinamento do Senhor E é para isso que eu quero me colocar agora Passar somente o que Ele quer para você Então que você agora Sabe Com bastante seriedade Não deixe que os pensamentos As tripulações As preocupações Da sua semana Do que você tem que fazer hoje Amanhã Depois Venham interferir Tá Mas meia hora talvez Nós vamos estar aqui Tratando sobre isso Tenta se esforçar Para que você Os seus pensamentos não fiquem voando Mas você fique agora Na presença do Senhor Amém Vamos orar para isso Pai amado Obrigado por esse momento Obrigado por cada um Que aqui está Nossos queridos visitantes Ó Pai amado Eu te louvo agora Pai Pela força que tu deste Para cada um chegar aqui hoje Eu sei que tiveram pessoas Tiveram muitas lutas para chegarem Mas elas foram mais que vencedoras E aqui estão Senhor E nesse momento Pai Venha com teu Espírito Santo Sobre cada um Sobre a minha vida Que toda a minha carne agora Seja Senhor Tirada De foco Senhor E tu fales Tu opere Tu faças Conforme o teu querer Senhor Em nome do Senhor Jesus Se existe cansaço Algum tipo de incômodo Ó Senhor Jesus Que venha a tua paz agora Sobre cada um aqui Que possamos estar Tranquilos Que tu Cada um possa ter certeza Que nesse momento Tu estás cuidando De cada área De suas vidas Da família Do trabalho Das finanças Tudo que tem para acontecer Está na mão do Senhor Então que você fique em paz agora Para a honra e glória do Senhor Amém Podês assentar um pouquinho? Dia e noite Nós Podemos ter certeza Que Deus Está tentando Revelar um pouquinho Dele Para as nossas vidas Se você tem dúvida disso Eu já duvidei muito Eu fui daqueles que Ficaram anos na igreja E duvidava Que Deus se preocupava comigo Mas Deus provou Que Ele se preocupa comigo Deus quer provar Que Ele se preocupa com você Amém E Ele está sempre tentando Falar conosco Falar conosco no dia a dia Cada minuto do seu dia Cada situação Ele está ali tentando usar Para falar Para revelar As características dele Para você entender Um pouquinho Um pouquinho Ter um vislumbre Do que Ele pensa Para a sua vida Sabe Ele quer se fazer conhecido Para nós Ele realmente quer Que nós o conheçamos E continuemos a conhecê-lo Amém Não tem essa Já sei tudo de Deus Já tenho Tantos anos De igreja Ou fé E já Não Não existe isso A pessoa que fala isso Está mentindo Nós Quanto mais nós conhecemos Ao Senhor Vamos dar margem Para conhecer mais ainda E mais E mais E Ele sempre vai Nos surpreender Sempre vai nos surpreender Com a sua sabedoria Com o seu amor Que não é algo Humano É algo sobrenatural E quanto mais Nós conhecemos Nós percebemos O quanto Ele é maravilhoso Percebemos O quanto nós podemos Contar com Ele E E nós vamos nos apaixonando Por Ele Quanto mais Nós o conhecemos Temos falado isso Muito aqui Quanto mais você conhecer a Deus Mais você vai Amá-lo Amém É impossível Amá-lo Se você não conhecer Então Quando você conhece Começa conhecendo Aí vai Brotando um amor Maravilhoso No nosso coração Por Ele E quanto mais O conhecemos Vamos ficando mais realizados Mais satisfeitos Com o inimigo Das nossas almas É o contrário Com Satanás É o contrário Ele nunca Quer se revelar Para nós Está aberto? Não Ele não quer se revelar Para nós Ele realmente Ele quer ficar escondido Ele quer esconder Suas características Ele quer esconder A maneira que Ele opera É Porque se Se o homem O ser humano Souber Quem é Satanás Como Ele opera Como Ele usa as pessoas Como Ele entra na mente Como Ele entra no coração Como Ele faz as pessoas Terem atitudes horríveis As pessoas não vão querer Satanás Então Ele fica Escondido É como aquele inimigo Que entra no país Que está guiando contra o país dele Ele entra como um espião E vai ficando ali E ali escondido Ele vai traçando A vitória Do exército inimigo Totalmente escondido E enquanto o engano de Satanás Dura na vida de uma pessoa Ele vai ganhando terreno Vai ganhando terreno Ao contrário do que muitas pessoas pensam Satanás não gosta De falar De aparecer aí E se mostrar Porque as pessoas Se conhecerem esse mal Vão repudiar Quantas pessoas Falam Satanás estão operando Na vida delas E elas acham que Tudo aquele mal É dela mesmo Satanás não quer Esse mérito Para ele Afastar ele Deus sim Quer que você o conheça Deus sim Quer que você Saiba como Ele opera Deus Ele quer se revelar 100% E quanto mais nós o conhecemos Quanto mais nós o ouvimos Ele mais a nossa fé Aumenta Porque a fé vem pelo ouvir Ouvir o que vem do Senhor A palavra dEle A maneira dEle se comunicar conosco Então Deu para entender aí? A diferença O diabo não quer que você o conheça Porque se você o conhecer Você vai para trás de mim Satanás Quanto mais nós conhecemos Um pouquinho Como o diabo opera Mais nós queremos estar longe Mais nós temos nojo Mais nós temos nojo Do que Satanás faz Mas Deus não Quanto mais você o conhece Mais você quer dEle Mais você quer conhecer E hoje nós vamos falar um pouco Dessa Dessa Da palavra de Deus Da Da comunicação de Deus Dessa 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 disposição Que Ele tem Em se revelar Para nós Sabe Por muitas vezes Eu me questionei Questionei assim Puxa Deus Fala com ele Fala com aquele Fala com aquele outro Fala com todo mundo Fala Deus Falou comigo Comigo não fala nunca Entendeu? Comigo não fala Fala com todo mundo Menos comigo Sou invisível Sou invisível Ou não existo Talvez Eu penso Mas o que acontece Eu me enganei Deus sempre quis Falar comigo E Ele falou Falou E continuou falando Só que eu não Não aceitava O que Ele falava Ou Simplesmente Não 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 colocava Aquelas coisas Como vindo dEle Entendeu? Não Isso Eu quero Deus Ele vai falar Algo que vai encher O meu coração De alegria Que vai Uau Sabe E muitas vezes Deus fala coisas Para nós Que nós Não queremos ouvir Ele fala coisas Para nós Darmos certos passos Que nós não queremos dar Deus Pede muitas vezes Atitudes Que nós não queremos ter Ele pede posicionamentos Ele pede renúncias Para caber Tirar coisas Que estão ocupando O lugar dEle E muitas vezes Nós não queremos Nada disso Mas nós vamos sair Daqui hoje Querendo ouvir O que Deus tem Para falar para nós Seja o que nós Queremos Ou o que nós Não queremos Quinta-feira Ainda foi falado aqui O povo Antigamente Pagava Profetas Para falarem O que eles gostavam A vida está cheia aqui Para numerar várias Vários profetas Que eram pagos Eles iam lá E profetizavam O que as pessoas Queriam Ouvir E hoje acontece Do mesmo jeito Porque Esses profetas Profetizando Falando O que as pessoas Querem ouvir Todo mundo vai ficar rico Todo mundo vai ficar bem Todo mundo vai ter Sua casa própria Todo mundo vai ter Sucesso É o que todo mundo É o que todo mundo Quer ouvir E aí essas pessoas Todas vão lá E dão tudo o que tem Porque uau Que bênção De uma maneira ou outra Hoje em dia As pessoas continuam pagando Para que os profetas Falem O que elas querem ouvir Mas nós não estamos aqui Para ouvir O que nós queremos Mas para ouvir O que Deus quer Para nós fazermos O que temos que fazer Mesmo que não gostemos Mesmo que não seja Agradável Negar a si mesmo Né Jesus falou assim Você quer vir atrás de mim? Quer me seguir? Quer andar comigo? Negue-se Tome sua cruz Né Negue-se Assim mesmo Falar não para você Quem gosta de falar não para si? Ninguém Eu quero sempre Falar sim para mim Tudo que eu Né Eu quero sim, sim, sim Então Para seguir a Jesus Eu tenho que falar não Para mim não Muitas vezes eu tenho que falar não Para os meus desejos Para os meus instintos Para as coisas que eu penso Que me venham à cabeça Pelas minhas ideias Né De fazer isso ou aquilo Então Para mim seguir a Jesus Eu tenho muitas vezes Que fala não E quanto mais eu ouço o Senhor Muitos Muitos nãos a mais Eu vou falar para mim mesmo E o Senhor quer falar conosco Quer continuar falando conosco E E hoje nós vamos pedir Para o Senhor Que os nossos ouvidos Estejam abertos Para a voz dele Amém? É Você sabe o que é isso? Sabe quando você Encheu de uma pessoa? Olha Não quero mais ouvir Essa pessoa Olha Está na tampa Não quero mais ouvir O que você tem para falar E a pessoa continua falando Mas você não quer ouvi-la E ela Aí você só ouve A boca dela assim Mas você já não está ouvindo Porque você já Não quer ouvir E muitas vezes nós Também queremos Estar na igreja Queremos ter uma relação Com Deus Nosso dia a dia E tal Mas não que Não estamos dispostos Dispostos a ouvi-lo Vamos estar dispostos A ouvi-lo Amém? Senhor Eu quero Te ouvir Mesmo que seja Uma maneira assim Terrível As minhas expectativas Que me falem Para mim E para outro lado Eu quero ir para cá E minha mala está pronta Está tudo pronto Eu tracei Planejei Uau Estou curtindo demais Fazer isso E aí Tu me falas Que não tem nada a ver Que eu tenho que ir para esse lado Eu quero te ouvir Amém? É isso Mas não vamos falar nada Aqui Não vamos ficar Buscando coisas Para falar Que agradem você Mas que agradem ao Senhor Que façam Nós sermos pessoas Realmente Que sejam Verdadeiras Amém? Verdadeiras Connosco mesmo E com Deus E nesse versículo 12 Olha só o que que fala Versículo maravilhoso A palavra de Deus É viva E eficaz Quando você Fala Lê isso Ou ouve isso Palavra Você Muitas vezes Ou eu Resumo só A Bíblia A palavra O livro Mas Deus Ele fala Será que ele usa A palavra dele aqui? A Bíblia? Usa Mas ele fala Conosco Como começamos já falando De várias maneiras E tudo é palavra dele Desde que Exista aí E eu declaro já para a sua vida Um filtro Um discernimento Um discernimento na sua vida Porque tem Tem pessoas que Elas ficam fantasiando E tudo Deus falou comigo Deus falou comigo Deus falou comigo E vira uma confusão Uma confusão Eu repreendo isso aí Já da sua vida Não, porque Deus falou comigo Para mim aqui Ah, mas agora Deus mudou de ideia Ah, tu mandou ser punk Agora tu mandou Black man Cada hora É uma Sabe Deus muda de ideia Deus muda Cada dia Te manda para um lugar Uma loucura Uma loucura Então que vem algo Assim De paz no seu coração Amém? A palavra de Deus Quando ele fala com você Primeira coisa Mesmo que você não goste Vem uma paz aí No seu coração É uma paz Ah, mas eu não sou ungido Eu não sou profeta Eu não sou pastor Como que Deus vai falar com você? Deus vai falar com você Você é filho dele Jesus morreu por você Se você acredita Ele vai falar com você Talvez não Não venha do jeito Que você quer Como eu falei Não venha uma voz O sarvo Treme a sua casa Olha Vem assim Uma voz de amor No seu coração Vem assim Na sua mente Aqui Pela misericórdia Do Senhor Deus está falando com você Amém Então abra Os seus ouvidos Vamos falar isso hoje Agora? Vamos lá Fala assim Eu quero Abrir os meus ouvidos Para Deus Eu quero Ser sensível A sua palavra Ao momento Que ele Quer Se comunicar Comigo Das mais Diversas Maneiras E nos mais Diversos Momentos Em nome De Jesus Amém Amém? Amém Que essa oração Seja diária Senhor Eu estou com o meu ouvido Aperto Para te ouvir Você vai lembrar Dessa historinha Que eu contei Quando você não quer Ouvir uma pessoa Ela fala E fala Você não está nem aí Para ela Vamos estar Aí sim Para o que o Senhor Quer falar Para nós Dia a dia Momento a momento E aqui Como nós falamos A palavra do Senhor Quando Ele fala Conosco Através da palavra Através de um servo Através de situações A palavra dEle É viva E eficaz Se a palavra dEle É viva Se a palavra de Deus É viva Ela produz Vida Produz vida Em mim Produz vida Em você Produz esperança Vida É esperança Produz esperança Em você Sabe E quanto mais Nós conhecemos A palavra do Senhor Mais vontade De viver Teremos Mais vontade De aproveitarmos O tempo Como o Senhor Tem nos dado Sempre Sempre Fazendo isso A palavra de Deus É eficaz Fala aqui Que ela é viva E é eficaz Poderosa O que é uma coisa eficaz? Traz resultados Amém? Traz resultados Quantas coisas Que nós vivemos Conhecemos Experimentamos Que não servem Para nada Servem para nada Servem para nada Não é um passatempo Aí você fica passando O tempo o dia todo Sabe como é uma toda Passando o tempo A palavra do Senhor É viva E eficaz Eficaz Deus é eficaz Ele tem efeito Na nossa vida Ele é eficiente Sabe Nós temos um Deus Eficiente Convincente O que ele faz Na nossa vida É definitivo Quantas empreitadas Inúteis Às vezes você assume Na sua vida Quanto a perda Quanto a perda De tempo Dedicação Às vezes Estudo Às vezes O seu ganho Você foca nisso Foca naquilo E não tem nada Não traz nada Para você Com Deus É diferente Tudo que você semear Em Deus Você terá De volta Na sua vida Sabe? Eu não estou falando De dinheiro não Estou falando de tudo Tudo Dinheiro também Mas tudo 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 que você Semear para Deus Vai voltar Na sua vida E fala aqui Que a palavra dele O que ele fala Para nós É cortante Com uma espada De dois gumes Uma é aquela espada Afiada dos dois lados Que corta Sabe? Entra cortando É capaz De penetrar Tão profundamente Ao ponto de separar Os sentimentos A alma E o espírito De uma pessoa Ou seja Traz a luz Traz a luz Para mim Para você Coisas que Estão até Escondidas Lá no nosso Subconsciente Coisas que precisam Ser tratadas Quando Deus fala Conosco Mexe Com você Eu tenho certeza Que tem pessoas Aqui que Quando Deus falou Contigo Você estremeceu Lá dentro Lá de dentro Vem um tremor Deus colocando As coisas lá No lugar certo E diz no versículo 13 Que não há criatura Não há criatura Alguma Não há pessoa Alguma Não há criatura Alguma Encoberta Diante dele Ninguém pode Se esconder Antes Todas as coisas Estão nuas E patentes Aos olhos Daquele Com quem Temos que Tratar Outra tradução Diante daqueles Que temos que Prestar contas Para Deus Nós não precisamos Fazer tipo algum Amém 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 As vezes a gente Tem que chegar No trabalho Assim Está todo Cheio de problemas Cheio de situações Difíceis Na casa Na vida financeira No ministério E você tem que Chegar lá Assim Amém Com Deus Você pode ser você Amém Ah mas aqui na igreja Também Eu tenho que Toma posturas Eu sou O Diário Sou Oficial Sou O Cliente Cliente Com Deus Você pode ser você Amém A vida fala Assim Enlouquecemos Enlouquecemos Para o Senhor Podemos ser Ah Para Ele Do jeito que somos Para vós Para vocês Nós mantemos O juízo Mas para Deus Enlouquecemos Então Seja você mesmo Para o Senhor Não queira assim Ah Senhor Me perdoe Por isso Senhor Puxa Eu fiz isso Mas O Senhor sabe Como que é meu pai Sabe como que é minha mãe Ah Senhor Mas Sabe Tem gente que ora Contando desculpa Falando Sabe Conta uma história longa Deus Sabe Nem você ia guardar Essa história E você Fica contando Uma história louca Querendo Querendo Enrolar Deus Não precisa Irmão Não precisa Enrolar Deus Deus ama você Do jeito que você é Amém Então Então Sabe Seja você mesmo Porque Nenhuma criatura Pode encobrir Qualquer coisa Ah Senhor Mas eu fiz isso Por conta disso Não Fale a real Óbvio Senhor Sabe Tem uma relação Assim De verdade Com Deus Com Ele Mais do que qualquer outra pessoa Nós temos que ser Verdadeiros Amém Mas com Deus É mais Sabe Não tem Não tem como Escondermos nada Dele Não precisa Deus nos ama E quanto mais Nós formos Sabendo disso Mais confiança Nós vamos tendo nele Porque Eles nos aceitam Do jeito que somos Então Ele está aí Para nos dar força Então Hoje É dia De você Abrir 100% Para o Senhor 100% Você é você mesmo 100% Falar realmente Para Ele O que você precisa Falar Olha Senhor É isso mesmo Eu acho que Isso aqui Eu estou sem vergonha Mesmo Senhor Me ajuda Nessa semvergonhice Amém Amém Seja Seja verdadeiro Com Ele Fala Muitas vezes Você precisa admitir Certas coisas Para você ser curado Para você ser tratado Para as coisas mudarem Na sua vida Ó Senhor Eu tenho um espírito Vagapundice Que me percebe Tu sabes Que eu sou vagabundo mesmo Senhor Se eu pudesse Fora da minha vida Vagapundice Em nome de Jesus É Verdade irmão Verdade Tem Às vezes Isso ronda 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 certas pessoas E aquilo está Incrustado ali E precisa mudar E qual a melhor maneira De chegar Para aquele que pode Todas as coisas E falar Senhor Tira isso de mim Me cura Me transforma Me muda Puxa Eu não posso ver Senhor Aquele irmão Abençoado Eu não posso ver Aquele outro Namorando Eu não posso ver Aquele outro Casando Eu não posso ver Aquele outro Sendo Abençoado Eu tenho uma inveja Eu sempre tenho uma inveja Falar para Deus Você não pode Você não consegue falar para ninguém Para Deus você pode falar E a hora que você faz isso Vem a libertação Vem a cura Vem a transformação Deus é nosso amigo Sabe E E ele é eficaz Põe isso na sua vida Ele é eficaz Só seja verdadeiro Para de querer enrolar Deus Sabe Porque as pessoas querem enrolar umas às outras Não precisa enrolar Deus Sabe Deus Ele é Ele sabe todas as coisas Mas voltando a falar aqui nessa situação da eficácia Quantas vezes nós Fazemos tantas coisas que não levam a lugar nenhum Não Não nos Nos fazem Não nos fazem chegar aonde realmente Deus quer que nós fazemos Se Quando nós nos aproximamos do Senhor Quando nós queremos Nós vamos Quando nós queremos ouvir Estamos com os ouvidos abertos Nós vamos ver que a palavra do Senhor é verdadeira Ela não volta vazia Ela é verdadeira É verdade Não é aquele negócio que cada hora é uma coisa Não É uma coisa É uma palavra só É uma palavra só É viva, eficaz Definitiva Cortante Capaz de colocar a nossa vida no lugar certo A palavra do Senhor O que o Senhor está falando aqui para você hoje É capaz de colocar cada área da sua vida no lugar certo E algo que o Senhor está falando no meu coração E eu tenho certeza disso Ele quer colocar cada um aqui Várias áreas da sua vida no lugar certo As coisas no lugar certo Sabe? Às vezes fica um monte de coisa Sem resolver Isso aqui está sem resolver Então Quartinho da bagunça da sua vida Quartinho da bagunça da sua vida Isso aqui é de baixo do tapete Isso aqui Vamos nem tratar Vamos tirar isso da nossa vida O Senhor está falando isso para você Tudo O Senhor quer tratar com você Cada área da sua vida Sentimental Profissional Da infância Das tragédias que você viveu Das coisas ruins que você passou Dos traumas O Senhor quer colocar tudo no lugar certo Quer tratar Quer colocar tudo Ele quer que sejamos Um povo curado Um povo curado 100% curado 100% Sabe? Olha assim ó De cabeça erguida Para o Senhor Sem nos envergonharmos de nada Eu quero isso para a minha vida Sabe? O Senhor tem isso para a nossa vida Então Hoje é dia de você se abrir para isso Ele quer prosperar o nosso caminho Ele quer Sabe? Ele quer que Nós Cada momento mais Nós Paremos de ser Questionadores Pessoas que A cada passo Tenhamos uma lista de questionamentos para Deus Uma lista de por que Por que Por que Eu sou assim? Por que Eu faço isso? Por que Isso aconteceu? Por que Aquilo aconteceu? Muitas coisas Nós vamos ter as respostas Outras Só quando a gente estiver lá com o Senhor Então Vamos encarar a vida Do jeito que ela está Se coisas ruins acontecem Se coisas que não queremos acontecem Vamos pedir força para o Senhor Tudo posso naquele Que me dá força Naquele que me fortalece Naquele que me dá força para continuar Então Deus quer que a sua preocupação Sabe? Pare de ser essa que está sendo aí A sua preocupação seja Fazer a obra dEle Amém? A sua preocupação seja Fazer as coisas dEle A sua maior preocupação seja Eu quero cumprir o meu chamado Amém? Ah, mas eu tenho outras grandes preocupações Sim Eu também Mas quando nós focamos Colocamos As coisas de Deus em primeiro lugar As outras coisas são Acrescentadas Amém? Não estou falando Mais uma vez Não estou falando para você Sair daqui Pedir a conta No seu trabalho amanhã Pararam Agora eu sou de Deus Agora eu sou vivo para Deus Não é nada disso, irmão Não é nada disso É colocar Senhor Eu fui chamado Senhor Domingo passado nos disse Que nós somos chamados Fomos escolhidos Depois fomos chamados E aqueles que Ele chamou Ele Aceitou Do jeito que são E esses que Ele aceitou Ele honra Honra Com o seu poder Com a sua glória E fazendo essas pessoas Realizarem as obras Que Ele fez E outras Maiores Então vamos Vamos deixar essa ficha cair Que cada um aqui Foi chamado pelo Senhor E as outras coisas São as outras coisas Temos Temos nossa família Temos nossa Nossa vida econômica Temos as contas Temos O futuro Temos Os aluguéis para pagar Temos 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 Mas em primeiro lugar Que a preocupação nossa Seja Senhor Seja feita a Tua vontade Na minha vida Eu quero cumprir O Teu plano Eu quero realmente Me preocupar Com as Tuas coisas E quando você se preocupa Com as coisas de Deus Deus se preocupa Com as suas Sabe Aquilo não fica Ali descoberto Sabe Ó irmão Eu vou fazer o seu trabalho Ó Eu deixo de fazer minhas coisas Eu vou fazer o seu trabalho Aí você fica fazendo o trabalho Do próximo Do irmão E aí o seu fica Sem fazer Com Deus não é assim Quando você faz as coisas Para Ele Ele faz as coisas Para você Sim Mas Ele faz com excelência Mais do que você Quantas vezes Quantas vezes Né Testemunho da minha vida Da vida de muitos aqui Que Senhor Olha Amigo Eu estou dedicando O meu tempo para Ti E Esqueceu as Suas coisas E quando foi lá Estava tudo maravilhoso Eu quero Eu declaro Que todos aqui Possam viver isso Possam ver Deus Trabalhando Na sua vida Sabe E Ele conhece Você melhor que você E Ele sabe o que você precisa Ele sabe o que eu preciso Agora vamos um pouquinho para frente No versículo 14 Visto que temos Um grande sumo sacerdote Jesus filho de Deus Que penetrou nos céus Retenhamos firme A nossa confissão O que que quer dizer isso? Vamos Nós temos um sacerdote Um sacrificador Alguém O sacerdote Que é o sacrificador Aquele que ia lá E molava o cordeirinho Né E representava o povo E falava Deus perdoe esse povo Pelo que eles fizeram Nós temos um sumo sacerdote Chamado Jesus Que Ele nos justifica Que Ele Né Vai lá e fala Olha O meu sangue Te purifica De todo o pecado Né Ele é o nosso sumo sacerdote Ele penetrou no céu Se tenhamos firme A nossa confissão Vamos ficar firme Na fé que nós anunciamos Sabe Vamos permanecer Acreditar Não desistir Não vamos negar Nossa fé Aquela fé Que você mesmo Anunciou Que você mesmo Anunciou do seu jeito Às vezes você não teve Né E como Não chegou falando assim Jesus te ama Jesus te salva Você já pegou O fone de ouvido E falou Ouça essa banda aqui E o cara Uau O que é isso Aí você falou E aí você começou a falar E o cara Uau E aí no outro dia Você levou outro som E passou E aí Jesus foi entrando Através daquele barulheiro No coração da vida No coração da pessoa E Agora você vai negar essa fé Você foi usado Essa pessoa está com Deus Você foi usado Você levou Através da fé Agora Olha o que o Senhor Está falando para nós Retenhamos firmemente A nossa convicção A nossa A nossa confissão Perdão Retenhamos firmemente A nossa confissão A nossa fé Não vamos negar Amém? Vamos ser pessoas Que Sabe Apesar Das lutas Eu vou seguir Apesar das coisas Que estão vindo Os golpes As As tribulações Eu vou continuar Porque eu sei Que lá na frente O Senhor Vai me dar o escape Na hora certa Sabe Ele talvez não me está Livrando da fornalha De fogo ardente Mas ele vai Vai entrar comigo Na fornalha E se ele entrar Comigo na fornalha Eu vou sair Da fornalha Amém? Então Aceita isso Para a sua vida E o 15 Porque não temos Um sumo sacerdote Mais novamente O sacrificador Porque não temos Um sumo sacerdote Que não possa Compadecer-se Das nossas fraquezas Porém Um Que como nós Em tudo Foi tentado Mas sem pecado Olha só Jesus Ele tem a capacidade De compreender As nossas fraquezas Ele tem a capacidade De compreender Os nossos limites Ele passou O que nós passamos Somente não Errou Somente não errou Mas ele passou Então ele sabe Ele sabe Como é difícil Qualquer coisa Que você fala Nossa É muito difícil Ser uma pessoa Na posição Que eu estou E continuar Continuar Bem Continuar Sem Sem dar mancada Sem Sem enlouquecer Sem ser Uma pessoa De caráter Ruim É muito difícil Deus sabe Que é difícil Jesus sabe Ele passou O que eu passo Ele passou O que você passa Nós temos alguém Que veio E passou O que nós passamos Então Ele conhece Os nossos limites Então o versículo 16 Fala assim Cheguemos Pois com confiança Ao trono da graça Para que possamos Alcançar misericórdia E achar graça Afim de sermos Ajudados Em tempo Oportuno Você está disposto A ouvir a voz do Senhor? Você já viu Ouvido aí? Ele quer Nos ajudar Ele está falando Hoje Eu quero te ajudar Cheguemos Pois com confiança Quando você tem confiança Em pedir um conselho Para uma pessoa Você vai Com o coração aberto Para ouvir esse conselho E aí Conforme que aquela pessoa Te fala Você analisa E pode dar o passo De acordo com aquilo Vamos fazer isso Com o Senhor Cheguemos Pois com confiança Ao trono da graça Versículo 16 Para que possamos Alcançar misericórdia No dicionário bíblico Misericórdia Quer dizer assim Ter compaixão De coração Ter capacidade De sentir O que a outra pessoa Sente Vamos alcançar A misericórdia De Deus Deus tem a capacidade Mais do que ninguém De saber O que nós estamos passando Você não precisa Falar para ninguém Nem levantar a mão Nem vir aqui na frente Falar o que você está passando Mas Deus tem a capacidade Jesus aqui Tem a capacidade De saber o que você está passando A dor que você está sentindo Misericórdia é isso Quando você Quando fala na palavra de Deus Lá Do sermão Do monte Bem-aventurados Os misericordiosos Porque alcançarão Misericórdia Bem-aventurados Aqueles que tem a capacidade De sentir O que a pessoa Tal lá Está sentindo E você se colocar Na posição dela Se você fizer isso Se você tentar isso Você também terá isso Na sua vida Ah, mas eu não Estou precisando Que ninguém entenda Meu lado Eu estou numa boa Aquele que está de pé Cuidado Não caia Deus Esse Jesus aqui Que nós estamos ouvindo A voz dele Ele está falando para você Vou repetir novamente Porque ele quer que você Fique marcado No seu coração Ele sabe O que você está passando Ele sabe O que você está sentindo Ele sabe Que você está lutando Com certas coisas E mesmo lutando E mesmo orando E mesmo Fazendo o que você está fazendo Não está fácil Ele sabe E aí qual que é a segunda situação Aqui Cheguemos Pois com confiança Ao trono da graça Para que possamos alcançar Misericórdia Ou seja Alcançar essa compreensão Que ninguém Você talvez não alcança De homem algum De pessoa alguma Mas com Deus Você vai alcançar E achar misericórdia E achar graça Aquilo que eu Não mereço Eu vou encontrar no Senhor Misericórdia E graça E seremos ajudados No tempo Oportuno No tempo No momento Que precisamos O Senhor está falando aqui Para você hoje Eu quero te ajudar Na hora que você mais precisa Eu quero Naquele momento Que você está andando E acabou a ponte E tem um abismo E você fala Puxa E agora Como que eu vou Passar Ele vai lá E faz você voar Faz você Coloca você Num outro lugar Sabe Ele tira você Dali E coloca No lugar Que ele quer Ele faz Existir Ele não fez assim Haja luz E houve luz Haja isso Haja aquilo E houve aquilo Ele faz isso Para os seus servos Ele faz isso Para a sua vida Ele quer dizer Para você hoje Aqui Que ele quer declarar Haja paz Na sua vida Haja esperança Na sua vida Pare de colocar O ponto final O Senhor já vem repetindo Aqui Acho que é a décima vez Que ele fala isso Vamos ouvi-lo? Não Minha vida sentimental Ponto final Chega Excepção Traição Angústia Tristeza Engração de novo Ponto final Quem coloca ponto final Aí é Deus Na nossa vida Vida profissional Eu sou um fracassado Ponto final Vamos tirar os pontos finais Ministério Ministério Eu quero vir aqui Eu só quero ficar Sentadinho no meu banco Ninguém Vem Eu não quero fazer nada Aqui Ponto final Quem é que vai Para o ponto final Na sua vida É o Senhor Vamos ouvi-lo Ah mas não é isso Eu quero ouvir Eu quero ouvir Que acabou Eu só quero ir Ficar aqui Para não ir para o inferno Não é assim Que não vai para o inferno Não é assim Não é assim Vamos Vamos hoje abrir Nosso coração Para o Senhor Amém O Senhor quer continuar Falando com você Amém Através do seu pai Da sua mãe Através do Do cidadão lá Que nem é servo de Deus Sabia? Tem um tal de Ciro aqui Já viu falar do Ciro aqui? Eis o meu servo Ciro Ciro era um pagão E Deus fala O meu servo Ciro A quem eu vou usar A quem eu vou fazer Um rei que não era Nem conhecia Deus Deus foi Daí usou ele Para beneficiar o povo de Israel O Senhor vai usar pessoas Que não nem sabem Quem é Deus Para abençoar a sua vida Para fazer coisas Mas é pontes para você passar Fazer Abrir caminhos no deserto Quando o Senhor manda Até Satanás Tem que obedecer Não importa Olha Qualquer situação No universo Tem que obedecer O que o nosso Deus ordena O que o nosso Deus quer Hoje o Senhor Quer que você saia daqui Com o seu ouvido aberto Para a palavra dele E com o seu coração Também aberto Para ele Junto com isso Eu declaro Para a sua vida Um filtro Um filtro Porque quando você Está querendo ouvir Você está carente Está precisando de amor Está precisando de compreensão Aí você fica Nem um imã Todo mundo está falando Qualquer coisa bonitinha Para você É nó E você já se abre Para esse Você se abre Para aquele Veja esse E ama aquele Não Eu declaro Para a sua vida A consciência Um filtro Uma certeza Para você não ser enganado Estou falando Para você ouvir A ouvir Aqui Abrir Os ouvidos Para ouvir A Deus As pessoas Quando uma pessoa Falar A outra Profetizar A Bíblia fala Que nós temos Que analisar Confia Calma aí Amém Esse grau De desconfiado Na sua vida Bom Na medida Amém Abre o seu coração Para o Senhor O Senhor vai usar pessoas Vai continuar falando aqui Vai continuar falando Na sua casa Se você passar Na frente de uma igreja Você vai Vai falar com você Ele vai usar Vai usar E você não Não ficará Sem o próximo passo Vamos ficar de pé Você não ficará Sem o próximo passo Olha Uma das Minhas orações Senhor Eu quero Saber qual O meu próximo passo No ministério Tu me deste a banda E agora Eu fiz isso E agora Qual o próximo passo E aí o Senhor Vinha lá e dava O próximo passo E aí Senhor e agora O próximo passo Ele é um Deus fiel Ele nunca 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 Deixou de mostrar O próximo passo Desde que você esteja Disposto a ouvir Talvez sejam coisas Que você não quer fazer Talvez seja Tratar com alguém Que você ama muito Mas com dureza Talvez É Negar a si mesmo Indo E falando com alguém Que você não gostaria De falar Ou não gostaria De tratar É Se colocando Num lugar Super desconfortável Porque Puxa Eu não sei Fazer isso Eu não sei Tocar Eu não sei Fazer nada disso Aqui O que eu estou fazendo Aqui Mas Deus me colocou O que tu tens Comigo Senhor Vamos nos abrir Para sair Da nossa Área de conforto Da nossa Zona de controle Porque as coisas Vão começar a acontecer Assim Muitas coisas Vão acontecer Na sua vida Principalmente Na sua vida Na sua carreira ministerial Quando você estiver Disposto Senhor Se tu me está Enviando Eu vou Se tu estás Me pedindo isso Eu vou Eu não sei Falar Não sei Cantar Não sei Me expressar Mas se tu Estás me colocando Nisso Eis-me aqui Feche os seus olhos Um minutinho Eu quero que Nós tenhamos aqui Um minutinho Onde você possa Respirar bem fundo Assim E se jogar Nos braços Do Senhor Sem duvidar Sem questionar Saber que você Está seguro Meu irmão Eu digo para você Você Está seguro O Senhor É a tua segurança Tira o medo Tira o medo Tira o medo Da sua vida Tira o medo Da sua mente O Senhor está aí Com você Meu irmão Ah mas eu mereço Mas isso é graça Você não merece Eu não mereço Mas ele te quer Assim mesmo Ele te quer Do jeitinho Que você é Ah mas eu sou Tímido demais Ele te escolheu Tímido E vai te fazer Melhorar Vai te fazer Você conseguir Sabe Superar isso Porque ele quer Usar você Na sua casa Usar você Na sua família Usar você Com aquelas pessoas Que mais você Quer alcançar Sim Porque ele quer Que você Aos alcance Aleluia Primeiro na judéia E na samaria E depois aos confins Da terra Ou seja Primeiro lá Na sua casa Primeiro aqui Na nossa casa Depois Aqueles mais distantes Eu quero Eu quero Me colocar junto Com você Cada um aqui Como um povo Um exército aqui Disposto a ouvir O que o seu general tem E o seu general Não é um pastor De carne e osso O seu general Não é uma placa de igreja O que você tem que seguir Não é a constituição De uma igreja Você tem que seguir O teu Senhor Jesus Aquele que morreu Por você Aquele que ressuscitou E vive É ele que você tem Que ouvir Eu quero Eu quero Declarar aqui hoje Junto com você Que nós estamos De cada passo Eu quero Eu quero sim Algo verdadeiro Definitivo Eu quero Eu quero Eu desejo Estar contigo Eu declaro Senhor Nesse dia Que as coisas Que tu queres Ajustar Na minha vida Na minha família No meu futuro Eu declaro Que comecem Agora 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 Senhor Nesse dia Nesse momento Porque eu Com meu livre Arbítrio Eu declaro Eis E aqui Estou pronto Estou pronto Para te seguir Estou pronto Para te seguir Para cumprir A missão Que tu entregas A mim Em nome de Jesus E eu declaro A Satanás Ao inferno Vocês Não poderão Me impedir Porque tudo Eu posso Aquele Que me fortalece Em nome de Jesus Amém Aleluia Amém Senhor Muito obrigado Pai Aleluia Amém A gente já está encerrando Aqui uma Semana de bênção Para a sua vida Uma semana Com os ouvidos Abertos Para ouvir o Senhor Amém Não por favor Não perca isso Não perca isso Estar com os ouvidos Abertos ao Senhor Não é ouvir O que você quer Não é ouvir O que te agrada Amém Fechou isso No seu coração Fecha isso Na sua mente Muitas vezes A palavra do Senhor Vem como repreensão Vem como Exortação Mas mesmo assim Você se sente animado Mesmo assim Você se sente Forte Porque a exortação Do Senhor Nos anima Então esteja aberto Saia daqui Com esta palavra No teu coração Senhor eu quero Abençoar os meus Queridos aqui Eu declaro os teus Anjos A direita A esquerda A frente A retaguarda Em nome do Senhor Jesus Que eles vão Para os seus Lares agora Senhor E que os seus Ouvidos Estejam abertos A te ouvir Continua Falando Continua Chamando Continua Senhor Convocando Os guerreiros Para esse exército Continua Senhor Chamando Os teus servos A afiarem Suas espadas Continua Senhor Levantando Os seus Escolhidos Neste lugar Em nome Do Senhor Jesus Vá na bênção Igreja Deus te abençoe Deus te guarde Vamos louvar O Senhor Com alegria Em nome Do Jesus Deus te abençoe 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 Tchau, tchau 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 Tchau